Fala galera, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo diferenciado pra vocês, hoje eu tô aqui com os meus galera aqui mostrar pra vocês Eu ainda tô... Ah não, tô 100% Tá mostrando aqui como é meio bugado aqui né galera, mostra o gado e como ele também é um dinossauro de sonho de bosta, vamos dizer assim um bosta né galera, entre aspas Eu loguei agora há pouco galera, tem... Tô nos faz né, tem bastante gente agora, 127, 140 Então onde vai dar pra gente aprontar galera? Tô aqui na breia da praia Opa, é isso mesmo Tô na beira da praia Como o Maurício do pessoal acha que a gente vai ser um monte galera, então A gente vai conseguir sobreviver Beleza? A gente também não tá fazendo barulho de pegada, não sei se bugou aqui Não sei galera, meus outros sons tão saindo Opa Tá anoitecendo, 11 horas, quase meia noite Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui galera, principalmente água e comida, porque... Não farei galera, tô apertando o que aqui ó... Não farei, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui Se eu não me engano tem um laguinho aqui pra frente galera Tem um laguinho, mas acho que eu já passei por ele Vou ter que ir naquele outro lago que tem aquela pequena cachoeira Onde costuma ficar ultra lagar, então vou ter que ir lá Beleza? Vamos tentar a gente conseguir chegar lá E aí galera, posso caminhar bastante até... A minha 6 tá bem baixa aqui ó 20% cheguei aqui na água E tem companhia galera Tem um T-Rogasphorhack junto ali pra baixo Acho que bem naquele lugar que fica um pequeno laguinho Tô chegando perto da cachoeira aqui, tá dando em terra Até pra saber que tô chegando galera, porque começa a travar mais Então isso é como se fosse o meu rastreador aqui Agora o barulho já tá bem próximo Tô rastreadando aqui a moda antiga né galera Quando o T-I's ainda não tinha o sistema de faro Opa, ali na frente Pra quem lembre galera, eu infelizmente não cheguei a jogar Nessa época, mas deve ter sido muito legal Um pouco mais realismo né galera Senão que o jogo não seja realismo né Beleza, tô bem do lado aqui, vamos descer Tomar cuidado com esse Rex galera Como a gente é um... Quando dormiu, a gente pode morrer bem fácil Tá vendo aqui? Ela tá quase amanhecendo, beleza Vamos aproveitar a noite aqui pra gente beber água Aproveitar que ela dá... Pequena sombra pra gente Beleza, vamos descer aqui Vezinho, devagarzinho Boa Largo aqui É, eu acho que não tem ninguém não galera Se o Zack estiver aqui, estou lá embaixo galera Beleza, tomar cuidado também que tem... Nesse exato momento tem um... Um casal de espino galera Que tem... Que acabou de botar ninho e tal Tomar cuidado com eles Tem... Também tem bastante Bronix galera No dia de hoje teve uma promoção aí no server Que o Bronix estava custando apenas 1 né Então a galera aproveitou pra comprar Infelizmente cheguei um pouco atrasado galera Não deu tempo de eu pegar o bar então Vou jogar um pouco diferente de... Orodromilus Beleza, vamos beber água aqui Deixa eu achei Boa Apertar o insert 85% beleza Vamos beber um pouquinho Por isso você tem que tomar cuidado galera Não confia na gotinha aqui porque... Ela pode estar cheia mas não tá Beleza, vamos beber mais um pouquinho Tem bastante água pra lá então Arnivos Beleza, tá bom já Isso, vamos devagarzinho aqui Vamos bem na mãe galera Vamos bem na mãe A gente é um dinossauro de pequeno Porsche então Qualquer coisa pode matar a gente galera Por isso a gente tem que usar o pretérito de ser um boche Beleza, vamos correr pra cá Vamos ver se tem alguém aqui Opa Não tem ninguém aqui não Vamos andar bem bem devagar Ó, tem outro orodromilus aqui Beleza Por enquanto só é bíblio galera Vamos agachar É galera, quando agacha ele faz som Das patas Vai atender né Beleza, vamos seguir pra cá Tentar sair um pouco E ficar longe dessa cachoeira Que tá gravando bastante Por causa dela Oi Que isso galera, que isso Uma coisa aqui Ó, corre Nossa Vai entrar aqui dentro Tá andando aqui galera Tá andando aqui galera Ah Que isso É um Ava galera Fui trovado por um Ava galera Beleza, deixa eu voltar aqui Opa, opa Onde o fosforo Onde o fosforo Ó Tem será também galera Nossa Vou ficar aqui Vou ficar aqui Tem um Gilo Opa Tem um Rex Nossa galera Tá cheio de filhote aqui Tem um Gilo Júvio Que eu vi ali O Rex E o Ceratossauri Também Júvio galera Pelo Pelo som Beleza Já tá quase amanhecendo Mas galera Eu preciso me alimentar Vamos tentar andar bem na mãe aqui Vou aproveitar aqui Pelo pretexto que a gente é um Que eles pensam que a gente é um bocha galera Então vamos andar aqui Vem de boa Eu Ava ali Não me ataca Eles vão comer aqui Isso, enche tudo Come rapidinho Aliás o som dele comendo É bem parecido com aquele Grunido que o Gilo Fosforo faz É galera Não sei se vocês concordam comigo Beleza Como eu disse pra vocês Essa aqui é uma área muito movimentada Tem bastante dinossauro aqui Principalmente carnívoros Beleza Vai comendo aqui Isso, come tudo, come tudo Opa É alguma coisa ali Não Boa Isso Enchemos quase tudo aqui Vamos agachar aqui Já tá quase amanhecendo Quero que amanheço galera Quero ver o que tem Um dos perigos em volta aqui Isso, já tá amanhecendo Boa O alvo tá bem aqui Beleza A praia tá pra lá Lá fica o lago central Um pequeno Um pequeno doc Um pequeno doc Onde fica os ultraraptos Beleza Parece que foram embora daqui Vou dar um goito aqui Isso Vamos correr pra cá Opa O Rex aqui galera Tomei um pouco d'água Tomei um pouco d'água Boa Ó, tá atacando o lava Se deu mal galera Se deu mal Se ferrou Beleza Tomei um pouco d'água Eu sei se o cacá É, eu tô ouvindo o passo galera Mas eu não tô vendo ninguém Opa, opa, opa Eu vi isso alimentando aqui galera Vai daqui rapé Tá me seguindo Parece Não tô conseguindo ver ninguém Ó, o de rufosforo tá gritando pra lá Opa 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 É É O Rex sumiu galera De O sol começando a aparecer ali Opa 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 Não Não Ah Que isso galera Ah 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 galera Não conseguimos trollar ele não Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Se gostou galera Curte aí Compartilha com os amigos Se puder Indicar o canal E vai ajudar muito galera A gente chegar A gente chegar A 800 inscritos né galera No caso A gente tá quase batendo essa meta aí Quero agradecer mais uma vez A paixão de todos E É isso aí galera Devagar a gente chega lá Muito obrigado por ter assistido E Falou Tchau 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 Tchau